E eu que achava que a vida fosse só uma viagem, que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que o amor não existia pra todo mundo, que era coisa de cinema Aí você apareceu com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas, amor além da vida Eu não resisti a tanto amor, o meu coração se entregou E venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Sempre com você E aí E aí